Ou vai, ou vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Dá like no vídeo aí galera, like no vídeo aí Que bonitinho, alguém falou pra dar like no vídeo Quem é você? Dá like no vídeo pra ajudar o Patife E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Corridinha Se tudo deu certo, com uma facecam muito sensual, muito bonita, muito carinhosa Aqui ó E a corrida de hoje se chama a Corrida da Ria, jovens Eu não sei o que esperar, você sabe, eu não sei Então vamos ver o que vai acontecer, né jovens Eu nunca joguei, tá, primeira vez Aqui é verdade, é honestidade, é real, é quente E vamos lá, é 3, é 2, é 1, saí no turbo Eita porra, todo mundo um lado a lado saindo uma posição bem bosta aqui, né Bem bosta, não há milhão Ai, 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 eita porra mano Você destruiu o meu ovo Caralho, essa doeu até que em mim, velho Eu vi o famoso Gang Bang, você sabe o que é Gang Bang? Não Se você não sabe, rapaz, você não conhece RedTube Se você não conhece Pornhub Chega Beleza, tamo aqui no vácuo do brother Já vou chegar aqui pela direita Fiz o corte, passei por fora Me fodi, passei de novo Me fodi de novo Eita porra, não, tá bom, tá bom Tá bom, consegui Se alinhamos Olha que bem louco Bem louco Uou Vai lá, capricha Nossa É sério que eu tô em primeiro de novo, velho Eu estou em primeiro de novo Se você não viu a última corrida aí do canal Acesse aí É a corrida da tartaruga Porra, vou tentar É a corrida da tartaruga mais rápida do universo Passa de novo uma tartaruga E aí, galera Se você não viu, assiste lá que eu ganhei E eu estou ganhando esse aqui de novo, velho E essa ela tá lotada de gente De várias crews diferentes A maioria aí da patifaria Galera zica E eu estou ganhando Eu estou ganhando Sabe o que isso quer dizer? Que eu sou foda Eu jogo muito, rapaz Meu Deus, me respeitem Tá, agora o caminho aqui tá bem difícil Então eu preciso me concentrar Olha as curvas do paterro, mano Ô, vocês me respeitam, fera Toma atento Sou muito zica nisso aqui, rapaz Uou Puta, bati Voltei Nossa Ô, tio Me segura, passa Meça seus desafios aí, tio patife Meu Deus do céu, velho Que louco, tio Ota Ota Puta que pariu Essa curva aqui é muito errada Ah, eu abri caminho pra galera Olha que cuzão O cara que fez aquela pista ali Sacaneou, né, mano Primeiro tem que se ferrar Meu Deus Consegui Consegui, beleza Não, não, não O cara vai me passar, meu Deus Sujou, sujou Voltei Puta, fui pra segundo Não, filho Ai, tem rampa difícil Tem rampa difícil, garoto Vamos lá, patoff Vamos patoff Eu não tô nem vendo o que tá acontecendo Meu Deus, eu fiz Fiz isso aí, puta O cara tá na minha frente ainda Vamos lá, capriciando a velocidade, Battlefield Ai, caralho É um entity Eu alcanço o entity Uou Perdi o controle ali Desirei por fora Tá muito disputado isso aqui, rapaz Ai, 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 ai Consegui Beleza, mais uma curva Estamos São duas voltas São duas voltas Ainda existe esperança Ai, caralho Explodiu alguma coisa ali, mano Explodiu alguma coisa atrás de mim É, bicho Boiola Tá, demorou Tamo aqui atrás ainda Olha a disputa Cirradíssima O cara não tá errando Nem fodendo Eu tô errando pra cacete Ai, consegui Bati no coqueiro Fiquei na situação Nossa, olha que corrida foda, mano Fudeu Sujou Sujou Nossa, eu não sei se era pra fazer isso aqui Roda piano mesmo Boa, alinhei o carro Tamo ainda na cola aqui do brother Mano, que corrida irada, velho Que corrida foda O link dela tá aí na descrição Beleza, jovens Se vocês quiserem jogar aí É só clicar ali no link Adicionar aos favoritos Vocês estão ligados como é que funciona Se você gostar do vídeo, né Lembra daquele maninho ali no começo Não esquece de deixar o joinha E o favorito Pra apoiar na continuação Destes vídeos muito bonitos E muito irados Puta, a gente vai cruzar Com a galera Olha que merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ai, ai Não, não Não perde o controle Não perde o controle Pra ti Consegui recuperar Vamos lá Belíssima curva, jovens Tem que caprichar aqui Tem um saltinho 13 aqui O garoto Ele errou Ele errou e eu acertei Ele errou e eu acertei Se foder Demorou Fizemos a curva com capricho Boa, garoto Beleza Opa Ah, desafio do vídeo Ontem eu tava Eu fui pedir um burguerquinho Com a minha mina Tá ligado A gente foi no BK, né A gente fez o pedido Aí o cara passou o número do pedido Lá Tem que esperar pela senha No bagulho, né Aí eu desafiei a minha mina Falei, olha Quando chegar o nosso pedido No lugar de você Ablafar e lançar o ticket E tal Eu te desafio a fazer assim Tipo, o cara vai falar O número, né 190 E você faz assim Aí ela não consegue fazer Mano Ela não tem coordenação Linguística Pra fazer Eu queria saber Se vocês conseguem Me mandem depois vocês fazendo Para com essa porra Desses colachos Grava um vídeo, manda no Twitter Eu quero ver se a Patifaria consegue fazer esse barulho bizarro E muito gostoso E muito sensual, muito lindo E vamos lá, ai não, poche filha da puta Caraca velho Ai que rabudo mano O cara errou mas ele conseguiu me ferrar Puta, perdi a posição de burro Sai, sai, sai O cara errou também, eu me joguei na parede Eu acho que eu acertei Consegui, eu acertei, vamos lá Capricha Patif, também primeiro garoto Aqui é só se jogar na parede Me joguei na parede, quiquei Ai ai ai, não erra, não erra, não erra carrinho Pelo amor de Deus Agora é só abraçar a vitória É só não vacilar velho É só não vacilar Opa vacilei É só não vacilar Opa, opa, opa Mais uma curvinha linda, meu Deus Meu Deus Vamos lá, reta, final Pular esses busão aqui é difícil Tem que tomar cuidado Ai 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 Fiz o primeiro Vamos lá Fiz o segundo, jovens Tá lindo isso aqui, meu Deus do céu Caprichei na curva aqui É só jogar safe Não preciso arriscar não Agora é só abraçar a vitória Abraçar duas vitórias sozinho Contra a parte faria seguido, né Seguido, moleque Seguido, moleque Olha aqui na reta Vamos lá, esse aqui é o dos saltos finais já do mapa Ai meu Deus, rodopiei Rodopiei pra ficar bonito Tem dois loop no ar Nossa, caí direitinho Pronto Meu Deus Meu Deus do céu Eu sou muito foda Sério Eu estou assim indignado, entendeu Você tem que deixar o seu joinha, o seu favorito Porque eu ganhei Você tem que entrar nesse mapa que é do caralho E é isso aí, muito obrigado por ter assistido Deixem nos comentários aí Qualquer coisa referente ao vídeo Eu gosto muito de ler comentários, tá Algumas pessoas ainda não acreditam Fala, tá aqui pra não ler comentário Eu leio comentários Eu adoro ler comentários É isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido mais vídeo até aqui Ó, cumprimenta comigo aí Você aí, ó Não fica com vergonha Você deve estar sozinho Fica tranquilo Faz aí o sinalzinho aqui comigo, ó Mãozinha, continência, certo? Continência, Patifaria Um abraço do Patefa Até a próxima E valeu